É o feat! Vai ter jogação, sei que você tá esperando, que eu invento dançar pra no chão Já tá ficando animado, logo só faz atenção Então como é que é rebolado, pode soltar pra botão Você quer ver que tem bala, não vai aquecer Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, 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 vai tomar Tchau, tchau.